Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para exibir ao vivo de Brasília a transmissão do cargo de ministro das cidades. Na cerimônia, Gilberto Kassab irá assumir o posto de Gilberto Oc. Vamos acompanhar a cerimônia. Ministra de Estado de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. O excelentíssimo senhor Rodrigo Rollemberg, governador do Distrito Federal. O excelentíssimo senhor Marconi Perillo, governador do Estado de Goiás. O excelentíssimo senhor deputado federal, Arlindo Quinalha, vice-presidente da Câmara dos Deputados. O excelentíssimo senhor deputado Moreira Mendes, líder do PSD na Câmara dos Deputados. Excelentíssimo senhor ministro Carlos Eduardo Gabbas, da Previdência Social. A senhora Bartíria Perpétua Lima, da Costa, conselheira das cidades. Para o seu pronunciamento, o senhor ministro Gilberto Magalhães Oc. Bem, muito bom dia. A todas e a todos. Eu quero primeiramente aqui saudar o ministro das cidades, Gilberto Kassab. E quero destacar aqui uma frase que o Kassab falou comigo, acho que foi no último dia 29, ele falou assim, não, eu quero uma coisa bem rápida, pouca gente e tal. E eu imagino se a gente resolvesse fazer com todos, governador Rodrigo, a gente teria que reservar lá o Mané Garrincha. Seria pequeno. Então eu quero lhe saudar. Desejar muito sucesso. Quero saudar aqui os ministros Afif Domingos, Aldo Rebelo, Isabela Teixeira, Vinícius Lages, Hélder Barbalho, Ideli Salvate, Marcelo Neri, Carlos Gabbas, Nilma Lino. Quero saudar aqui os governadores Rodrigo Hollenberg e Marconi Perillo. Quero saudar aqui o deputado Arlindo Chinaglia, vice-presidente da Câmara, os deputados, em nome de quem saúdo todos os deputados federais e deputadas federais aqui presentes. Quero aqui saudar o senador Sérgio Petecão, em nome de quem também saúdo todos os senadores. Quero cumprimentar e saudar e agradecer aqui a Bartira, Bartira Lima, conselheira desse Conselho das Cidades, em nome de quem eu cumprimento todos os conselheiros da cidade, seja ele dos movimentos sociais, do setor empresarial, dos governos estaduais, federais e municipais, dos empresários, dos trabalhadores. e das organizações não governamentais, bem como dos profissionais. Quero aqui saudar todas as senhoras, todos os senhores e fazer aqui um rápido pronunciamento para que possamos ouvir efetivamente as palavras do ministro Gilberto Kassab. Primeiramente, queria comentar apenas sobre a importância e os grandes números desse ministério que tive a honra e a satisfação de fazer parte junto com todos aqueles que constroem o Ministério das Cidades e o Governo Federal. Quero aqui dizer que tenho uma satisfação muito grande de ter participado nesse primeiro governo da presidenta Dilma Rousseff na construção de grandes eixos de desenvolvimento do país, o Minha Casa Minha Vida, entregando, no final do ano passado, 3.750.000 unidades contratadas. Isto é um número recorde na história desse país, para um programa habitacional que tem como foco as famílias que mais precisam. Quero também aqui desejar ao ministro Kassab muito sucesso, porque a tarefa será de, nos próximos anos, termos mais 3 milhões de novas moradias no Minha Casa Minha Vida. E isso é importante para todos os segmentos desse país, empresariais, trabalhadores, e também no sentido de levar essas moradias a essas famílias como uma esperança de uma vida melhor na questão habitacional. Quero aqui também registrar que tive a oportunidade de, juntamente com a presidenta Dilma, estar presente em algumas das inaugurações de obras de mobilidade urbana, tão importantes nesse país como algumas obras em Porto Alegre, obras no Recife, obras em Belo Horizonte, obras no Rio de Janeiro, obras em São Paulo, e em todas as capitais brasileiras. Quero também aqui lembrar que, durante essa gestão, no governo da presidenta Dilma, foram aprovados aqui nesse ministério, e, principalmente, com o apoio do Conselho das Cidades, o Plano Nacional de Saneamento Básico, que vislumbra investimentos e determina melhorias nos próximos 20 anos, a contar do ano de 2014. Então, chegaremos em 2033, com investimentos da ordem de 500 bilhões de reais, para que possamos, efetivamente, melhorar, investir e dar saneamento de maneira completa, de maneira integrada ao povo brasileiro, com abastecimento de água, com tratamento e coleta de esgoto sanitário, com obras de drenagem importantes, e também com as obras de apoio à coleta e tratamento dos resíduos sólidos. Quero aqui também lembrar que é nesse ministério que a regularização fundiária se apresenta, através dos programas urbanos, a urbanização, o apoio também ao Ministério da Integração, e onde estarei indo, para o combate às áreas de risco, às famílias que moram ali, através de ações estruturadas nesse ministério, para que nós possamos, efetivamente, apoiar essa população, que também vive de maneira inadequada. Quero lembrar aqui, de duas outras empresas também, que fazem parte desse ministério, a CBTU e a Transurb, que com seus investimentos em seis estados brasileiros, têm apoiado o governo federal com as obras de mobilidade urbana e o transporte coletivo para os brasileiros dessas regiões. Muito ainda será investido, mas muito tem sido investido por essas duas grandes empresas que fazem parte desse ministério. Quero lembrar aqui, muito rapidamente, a posição de um dos órgãos que compõem a estrutura do Ministério das Cidades, que é o DENATRAN. E, nesse sentido, diante de todas as obras, diante de todas as ações, diante de todas as propostas que têm sido feitas por esse ministério, o DENATRAN se orgulha de ter contribuído, nos últimos anos, para a redução gradativa dos acidentes fatais no trânsito brasileiro através de uma ação e de uma campanha denominada Parada, uma Parada pela Vida. Então, eu quero aqui parabenizar a todos esses servidores, também do DENATRAN, por esse apoio. mas vejo aqui também alguns empresários do ramo automotivo que muito têm se relacionado com o Ministério das Cidades e com o DENATRAN. E lembro apenas que, nos últimos meses, deste ano de 2004, nós tivemos a oportunidade de dialogar sobre três grandes temas. O primeiro, o simulador veicular, o segundo, o rastreador veicular e o terceiro, a necessidade de implementar regras para as máquinas agrícolas que transitam nas nossas estradas. Todas elas, assuntos sempre de grande embate, de grande discussão, mas em todas, tenho certeza que o Ministério das Cidades, junto com outros ministérios, especialmente o Ministério da Justiça, teve a oportunidade de dar uma resposta a todos aqueles que efetivamente necessitaram dessa resposta de maneira coerente, de maneira sensata, para que juntos pudéssemos dar encaminhamento a temas tão importantes. Quero aqui lembrar do Conselho das Cidades. Acredito que seja o maior conselho que essa esplanada possa ter no sentido da discussão de políticas de desenvolvimento urbano. E quero aqui agradecer a todos do Conselho da Cidade, todos os membros, representantes aqui dos governos federal, estadual e municipal, representante aqui dos empresários, do setor empresarial, dos trabalhadores, das organizações não governamentais. Quero também aqui destacar o trabalho dos movimentos populares, movimentos aqui, representados por muitos de vocês. Quero apenas ratificar que este é o Conselho que representa toda a sociedade brasileira e que busca discutir políticas, especialmente, de desenvolvimento urbano, a quem eu tenho que apenas elogiar, pedir ao ministro Kassab que efetivamente nós possamos ajudar a fortalecer o Conselho das Cidades e aí sim termos cada vez mais uma política de desenvolvimento urbano integrada com os anseios da população brasileira. Quero aqui agradecer aos movimentos sociais que fazem parte do Conselho das Cidades, movimentos esses que hoje estão aqui presentes e que sempre debateram de maneira correta os seus anseios, as suas necessidades e a defesa daqueles que estão ou na área urbana ou na área rural. Muito obrigado pelo tratamento que me foi dispensado por vocês todos e quero dizer a todos vocês dos movimentos populares que o Ministério da Integração estará aberto para a participação efetiva de todos vocês. Quero aqui e sei que estão presentes os representantes dos agentes financeiros Caixa Econômica e Banco do Brasil principalmente ambos nas políticas do Minha Casa Minha Vida mas também de políticas que nós estamos implementando com os financiamentos e com as operações de crédito para a sociedade brasileira através da Caixa e do Banco do Brasil. Agradeço muito o apoio desses dois bancos federais que sem eles nós não teríamos conseguido avançar tanto sem a participação nacional desses dois bancos federais. quero também aqui agradecer a todos que são parceiros prefeitos que aqui estão presentes governadores aqui presentes o Congresso Nacional a quem tive a oportunidade de estar lá por duas vezes para responder e esclarecer os questionamentos que foram levantados no Ministério das Cidades. Quero agradecer também vereadores deputados estaduais que são fundamentais na gestão dos municípios e dos nossos estados. Creio que essa convivência que pudemos aprender a ter ela proporcionou muitas vezes a aprovação de inúmeros projetos que foram determinantes no Ministério das Cidades e para as cidades brasileiras. Quero agradecer também aos empresários aos empresários de todos os setores do automotivo aqui presente na construção civil aqui presente com seu presidente ambos presidentes quero também agradecer a todos os outros empresários de todas as cadeias produtivas que se relacionaram com o Ministério das Cidades. Quero destacar que com esses trabalhadores com esses empresários e com essas empresas nós conseguimos fazer realizar tanto que o governo federal conseguiu com o apoio de todos vocês. Aqui aos meus amigos e colegas do Ministério das Cidades não poderia deixar de fazer um agradecimento de coração a todos vocês a todos desde o motorista Eugênio que me atendia e que me atende até ao nosso Carlos Vieira nosso secretário executivo um amigo pessoas de confiança pessoas comprometidas e imbuídas a vocês todos do Ministério das Cidades sem exceção e digo isso ao meu amigo Elívio Estrela que é aqui o representante da CGU nesse Ministério na controladoria do Ministério e ao Michel que é o responsável pela pela área da Conjur no Ministério vindo da AGU uma equipe da AGU e uma da CGU quero agradecer em nome de vocês dois a todos aqueles que apoiam o Ministério na condução desse trabalho muito obrigado a vocês dois a todos que fazem o Ministério meu eterno agradecimento todos sem exceção quero aqui agradecer também aos demais ministérios e ministros vejo aqui ministro Ideli que tivemos grandes oportunidades de juntos fazer um trabalho importante na no Minha Casa Minha Vida ministro Marcelo Nery a quem agradeço especial a primeira e última e única pesquisa de satisfação e de resposta sobre o programa Minha Casa Minha Vida muito obrigado pelo apoio a todos os ministros aqui presentes e aqueles que não estão presentes eu agradeço muito a todos esses ministros pelo apoio que deu ao Ministério das Cidades mas principalmente a minha pessoa nesse início dessa gestão aqui no Ministério das Cidades quero aqui também agradecer ao Partido Progressista um partido que me deu esta oportunidade de vir para o governo federal de estar à frente da vice-presidência de governo da Caixa Econômica Federal e posteriormente em março desse ano de 2014 ter me dado a oportunidade de assumir esse ministério em nome do senador Ciro Nogueira presidente desse partido eu agradeço a todos aqueles que são do Partido Progressista e que me confiaram este desafio de conduzir tão importante pasta mas principalmente de me oferecer como um quadro para representar o Partido Progressista também no Ministério da Integração quero aqui agradecer de coração a presidenta Dilma Rousseff presidenta que ao me entrevistar em março do ano passado perguntou de onde eu vinha o que que eu fazia e me disse assim você vai ter facilidade no Ministério das Cidades você trabalha na Caixa há 34 anos então eu falei assim presidenta é muito diferente a Caixa do Ministério das Cidades mas quero agradecê-la por aquele gesto de confiança de incentivo de apoio de todos os momentos em que de maneira incisiva de maneira correta honesta prova a presidenta sempre me cobrou e me orientou a conduzir o Ministério das Cidades e agradeço mais uma vez a presidenta Dilma por ter me confiado mais uma oportunidade de fazer parte da sua equipe de trabalho quero agradecer também a minha família a minha esposa Cristina Andrade que está aqui aqui está tem uma curva não dá pra ver mas ela está ali próxima quero te dar um beijo dizer que te amo e aos nossos filhos também agradecer de coração a sua tolerância e a sua paciência ela só reclama quando eu chego muito tarde em casa mas quando eu vou a trabalho ela só dá incentivo e fala que a vida é assim mesmo por isso que eu a amo junto com os nossos filhos e os netos que a gente já tem quero por fim aqui agradecer a Deus todos esses momentos porque entendo que sem ele nós não teríamos essas oportunidades não teríamos essa vida e para finalizar quero deixar aqui uma mensagem do Barão de Tararé porque eu acho que é um momento de alegria o Barão de Tararé sempre foi uma pessoa que sempre fazia comentários importantes mas descontraídos o Barão dizia que a sombra do branco é a mesma do preto e é por isso que nós trabalhamos para todos independentemente de qualquer cidade de qualquer pessoa de qualquer país acho que é dessa maneira que Deus nos deve olhar lá de cima ministro Kassab lhe desejo muito sucesso muito obrigado a todos um bom dia o que eu acho que é muito obrigado Obrigada. 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 Com a palavra, o ministro de Estado das Cidades, Gilberto Kassab. Meu bom dia a todas e a todos. Senhoras e senhores. Quero cumprimentar nosso sempre ministro das cidades, hoje ministro da integração, Gilberto Magalhães Oc. Agradecê-lo pela eficiente, correta e envolvente transição. Em poucos dias nos deu condições de efetivamente se interar de todos os programas, todos os projetos. Muito obrigado, ministro. Cumprimentar aqui os ministros presentes, os demais ministros presentes. Guilherme Afif Domingos, da Micro e Pequena Empresa. Carlos Gabas, da Previdência Social. Aldo Rebelo, da Ciência e Tecnologia. Isabela Teixeira, do Meio Ambiente. Vinícius Lages, do Turismo. Marcelo Nery, dos Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Nilma Lino Gomes, da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. e Deli Salvat, da Secretaria de Direitos Humanos. Agradecer aqui a presença, muito honrosa, dos governadores Rodrigo Hollenberg e Marconi Pirillo. Agradecer a presença do senador Hélio José. Agradecer a presença da Câmara dos Deputados, aqui representada pelo meu querido amigo, o deputado Arlindo Quinalha, vice-presidente da Câmara dos Deputados. Agradecer a presença do meu partido, aqui presente, companheiros, vice-governadores, deputados federais, deputados estaduais. E o faço, aqui, citando e saudando o deputado Moreira Mendes, nosso líder na Câmara dos Deputados. Em conjunto com ele, citar aqui o nosso primeiro líder, deputado Guilherme Campos. Também o deputado Ciarra, que o sucedeu na liderança. E o nosso futuro líder, deputado Rogério Rosso. Saudar os demais partidos aqui presentes, partidos que integram o Congresso Nacional. E o faço, citando o deputado Eduardo Cunha, do PMDB. Saudar aqui o vice-governador Cairoli, do Rio Grande do Sul. O vice-governador Renato Almeida, do Distrito Federal. Saudar aqui os empresários presentes. Esse ministério tem uma importante relação com o mundo empresarial. E eu saúdo aqui o Paulo Simão, que durante uma parte expressiva desse ministério foi o presidente da Câmara Brasileira da Constituição Civil. E o Paulo Skaff, presidente da Fiesp. Saudar aqui prefeitos, prefeitas aqui presentes. Eu quero saudar as prefeitas Maria Antonieta de Brito, do Guarujá, e a Darcy Vera, de Ribeirão Preto. Saudando as duas. Saudar todos os presentes. Como eu disse aqui mais uma vez, saúdo aqui todos os demais membros do Conselho das Cidades. Cumprimentar aqui o Zé Carlos Rodrigues Martins, que cedeu o Paulo Simão na Câmara Brasileira da Constituição. E dizer da imensa satisfação, imensa honra que eu tenho hoje aqui de estar na presença dos senhores assumindo esse importante ministério. É com muita honra e determinação que assumimos o desafio de dar continuidade às obras, projetos e iniciativas do Ministério das Cidades e avançar na consolidação das políticas nacionais de desenvolvimento urbano. Como disse agora há pouco, meu antecessor Gilberto Occhi, com sua competente equipe, soube trazer uma imensa realização com a sua capacidade de trabalho, realizações que fizeram com que esse ministério apresentasse para a nação brasileira um volume de obras, de projetos sociais, que dificilmente tivemos no campo das cidades na história desse país. Desejo, ministro Gilberto Occhi, muito sucesso à frente do Ministério da Integração. Com certeza ganha o Brasil, ganha o governo da presidenta Dilma Rousseff com a sua presença à frente daquele ministério. Temos consciência do gigantesco e complexo trabalho que devemos desenvolver, junto com estados e municípios, governadores e prefeitos, e com os poderes legislativo e judiciário, para ampliar e fortalecer diretrizes que levem cada vez mais conforto e dignidade aos quase 85% de brasileiros que hoje vivem nas cidades. É um número muito expressivo, 85% de brasileiros que vivem nas cidades. E quero aqui fazer um destaque especial para a participação dos movimentos sociais, tão bem lembrado aqui pelo meu antecessor, que através do diálogo, sugestões, reivindicações, críticas, nos ajudam a melhorar obras, projetos, ampliar os recursos públicos e privados aplicados em moradias, saneamento, mobilidade, segurança no trânsito e acesso a direitos e a cidadania. Essa atuação é indispensável. Vamos ter efetivamente a oportunidade de participar, interagir e somar. O Conselho das Cidades, de natureza deliberativa, não apenas consultiva, e é muito importante que seja assim, vai seguir consolidando encontros continuados para propor diretrizes para a gestão da Política Nacional do Desenvolvimento Urbano. São debates que respeitam as especificidades das entidades sociais e sindicais, organizações do setor produtivo, profissional, acadêmico, pesquisa, ONGs e demais órgãos governamentais. Já como administrador municipal, ao longo de sete anos como prefeito de São Paulo, convivi, conheci e tive contato com diversos conselhos, vários deles presentes para a alegria minha nesse conselho. O Con Cidades, criado em 2004, ele já tem história. Ele aprovou, na 5ª Conferência Nacional de Cidades, o Plano Nacional de Saneamento Básico, que estabelece políticas, ações e metas nessa área para os próximos 20 anos, até 2033. Como engenheiro economista, tendo sido prefeito de São Paulo, uma grande cidade, sempre me acrescentou muito a convivência com lideranças municipais, técnicos, agentes, servidores públicos. É motivo de muito aprendizado. Dizia um conhecido urbanista que prefeitos, administradores, homens públicos, amadurecem quando, de olhos vendados, conseguem identificar bairros de sua cidade pelo cheiro, pelos ruídos, pelos movimentos e barulhos das pessoas, de animais, de máquinas e da natureza. Não tenho dúvidas, é assim nas cidades, como é no país, território de todas as cidades. E a presidenta Dilma sabe disso. Ela lutou, enfrentou obstáculos, perseverou, aprendeu e reassume com a legitimidade dos votos da maioria dos brasileiros. A presidente sabe que terá nosso apoio, o apoio do nosso partido, o PSD, nessa luta, que é de todos que querem um país melhor. Cidades mais respeitosas, que valorizem e fortaleçam a democracia. E é nessa grande arena de capitais e regiões metropolitanas, de grandes e médias cidades, nesse universo de mais de 5 mil municípios, que vivem, trabalham e interagem hoje cerca de 160 milhões de brasileiros. E o Brasil, pátria educadora, no sentido mais amplo, que engloba os benefícios da cobertura digital das nossas cidades, prometida pela presidente, vai fazer a informação chegar mais rápido, propiciando o debate, melhorando o diálogo, a comunicação entre os cidadãos. Apoiar também é divergir, construtivamente, mas é apoiar sem ter diversar. Mais avanços nas políticas sociais, que tiraram 36 milhões de brasileiros da extrema pobreza. 36 milhões. Que vão, como anunciou a presidente, lutar por mais 12 milhões de vagas do Pronatec, para que nossos jovens e trabalhadores possam conquistar melhores empregos, nas cidades e no campo. Apoiar, para nós, é participar ativamente do PAC-3, com investimentos em logística, energia, infraestrutura e parcerias privadas. É seguir apoiando a terceira fase do Minha Casa Minha Vida e lutar para concretizar a carteira de 143 bilhões de reais para obras de mobilidade urbana para todo o Brasil. É nas cidades que apoiaremos, sim, a contratação de mais de 3 milhões de novas moradias, bem lembradas, bem lembradas aqui pelo ministro Gilberto Occhi, também anunciadas pela presidente, que se somam aos 2 milhões de entregues até 2014, entregues, e aos 1 milhão e 750 mil, já contratadas, como foi lembrado aqui pelo ministro, em andamento e que serão entregues até 2018. Num cenário de rearranjos da economia e contenção de despesas, tudo isso significa empregos, salário e renda para os trabalhadores. Significa muito. Sabemos que é chegando perto e estando próximo, ouvindo muito as pessoas e convivendo com suas angústias e necessidades, que se sente o pulsar da cidade e se pode identificar suas prioridades e governar melhor. É assim que eu aprendi, que eu gosto e estou decidido a trabalhar. A ordenação urbana, a construção de espaços mais fraternos e solidários é nosso dever e um direito do trabalhador brasileiro. Direito que lhe confere cidadania, vida digna para seu bairro, sua comunidade e as nossas cidades. Conseguiremos isso administrando com os recursos públicos, com uma fiscalização que ajuda, orienta e evita atrasos, desperdícios e prejuízos. Trabalhando junto e estreita cooperação com o Tribunal de Contas da União, com a CGU, para que os recursos do Banco do Brasil, bem lembrados aqui pelo ministro, também lembrados da Caixa Econômica, do BNDES e outros aportes, cheguem rápidos, com o máximo de clareza e transparência e o mínimo de burocracia. Enfim, a mim e a uma grande equipe de técnicos e dedicados servidores públicos, cabe-nos desenvolver no Ministério das Cidades um trabalho diário, sério, que vai exigir sempre criatividade, ousadia de iniciativas e a coragem das inovações. Quero aqui citar o ministro Helder Barbalho, da Pesca, que eu não citei. Enfim, eu quero dizer que é uma satisfação muito grande estar assumindo esse cargo. Quero agradecer a presença de todos, em especial aqui dos movimentos, movimentos sociais, integrantes do Conselho das Cidades. Podem contar comigo, serei um ministro presente, solidário. Tenho, neste Conselho, o principal instrumento de gestão desse ministério. É uma realidade conquistada por vocês, trabalhadores brasileiros, integrantes desses movimentos, desde o ano 2004, quando o presidente Lula criou esse Conselho e criou esse ministério. E caberá a mim dinamizá-lo, fortalecê-lo, assim como o nosso ministério. Portanto, ao encerrar essas palavras, saudo a todos vocês, membros dos Conselhos, com uma expressão muito sincera de parceria, de conclamação ao diálogo e de trabalho em conjunto. Nosso gabinete estará sempre de portas abertas para que possamos fazer esse trabalho em conjunto. Contem comigo, assim como podem contar todos aqueles que querem contribuir para que tenhamos cada vez mais os brasileiros morando nas cidades com mais qualidade de vida, com mais dignidade, porque esse é o compromisso da presidenta Dilma e esse é o nosso compromisso com ela e com o Brasil. Muito obrigado a todos. Você assistiu ao vivo de Brasília a cerimônia de transmissão do cargo de ministro das cidades. Gilberto Kassab recebeu o cargo de Gilberto Oc, que estava à frente do ministério desde março de 2014 e agora é ministro da Integração Nacional. O novo ministro das cidades tem 54 anos, é formado em Economia e Engenharia Civil. Kassab foi prefeito da cidade de São Paulo por duas vezes entre os anos de 2006 e 2012. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.